E aí ah damn vamos cair tio- grab, bora casa do cachorro, eu tuto e ó nossa e aí essa partida foi boa até foi boa, curti também lei que eu tomei no cupo cara longe lá mas beleza Mas tem três em sequência ali, só na edição Pra bici Deixa eu ver como é que tá a nossa queda aqui Mano, eu acho que tem um cara que vai disputar aqui a cachorro comigo, mas... Vou pôr com a treta É, dois vão disputar Os dois caem na cozinha Vamos em cima então Peguei balão Peguei um Peguei dois Nossa, os dois armados Toma na boquita Calma, calma Não passa pra próxima casa Vamos juntos Ó lá em cima Não entendi Já tô contigo Já tô contigo Tá aí, alguém tá aí, alguém tá aí Primeiro andar agora Nice, nice Você repara um pouco que os dois pra dançar? Não, não Bora pra outra? Agora eu tô vindo, tô vindo Aí, vem aqui embaixo Aham Ah, eu vou pegar Travei ele, travei ele Você fez eu dançar, pô? 44 azul Cadê ele, Tech? Aqui em cima Tá morto Nice Tira do cachorro Mais na loja Tomou 51 Tomou 100 Tá sem shield Esse aí mesmo Você tá atirando Esse de baixo Tá sem shield também Pode pressionar Pode pressionar Boa, boa Cachorro em cima Em cima da cachorro, hein Tô curando Beleza Vamos, abre pra esquerda e tu pra direita Carregando, tá carregando Beleza, beleza Bora Bora Tô abrindo pra esquerda, hein Feidou já, sai correndo Opa, na minha esquerda é isso Aí mesmo Caiu Tá na casa, botou trap Eu fui, eu fui, eu fui Morte Nice, comigo, comigo Peguei Boa, tem mais? Não, por enquanto aqui não Tô de boa agora Bora Aham Mod kill Dá o que? Dois, quatro, seis, oito Dois, quatro, seis, oito Quase cinco duplinha Nice Totalmente diferente de hoje de dia Pelo amor de Deus Nossa Tô com grappler Sem nada de cura Também cada pessoa que mata A gente ganha cura Tô com mini shield Bora Tu vê a diferença De dia tinha trinta cabeças vendo A noite tem seiscentas Só porque o nível de gameplay ficou melhor A lhama ali Oxe, camuflada essa lhama Escondendo do sol É, eu achei ela meio Fazendo parte do local Tá ligado Tá se escondendo Tá bugado Que que houve? Ué? Desapareceu? Tá bugado Tá bugado Aí, aí, divulgou 44 Ih, morreu Ih, morreu Matei Vamos lá Vamos lá, vamos lá Defenda Bora Chega o material Tô full, tô full Direto aqui embaixo Que a capada amigo dele já tá reloando ele Será? Será? Sei Aqui, comigo Dentro do container vermelho O babão O babão vai morrer O outro tá aqui comigo Cadê? Ai, caralho Que susto Matou ele no alto Eu acho que eu vi alguém mais aí Em cima? Tá ligeiro aí, do meio Do meio ali? Beleza Ai, bala média Cê tá indo? Ah, só 300 Um pouquinho Só um pouquinho Tá com oito Quer subir aqui? Pode pegar uma rafeluzinha Melhor nós pegar essa bagulha aqui, ó É, então Isso aí Não sei qual o nome que eu ia falar Olha lá o cara lá Chegando na montanha agora Eu vi, eu vi Eita, tem um carrinho atrás da gente Eu vi Tem um cara pegando avião aqui Que filho da mãe, mano Tem um aqui ainda Dropou, dropou Dropou, tá no nosso high ground, hein Cuidado Nari Rocket No nosso high ground Tá derrubado Vinte e cinco Pressiona, pressiona, pressiona Chegou mais um aleatório, tá? No meio daquilo Ok, ok Ah, eu matei já Ah, beleza Eu matei um aqui embaixo Que full aleatório Tava subindo a montanha Junto com os caras Uma Rocket roxa aqui embaixo Não sei se Você quer levar Ah, duas Rock Pode ser, pode ser Dropou lá embaixo Eu acho Nossa, isso agora O cara foi safadinho Mané Olha lá, lá embaixo Tô vendo, tô vendo Que aí Hum, vamos ali pra fontes Pegar o rapelzinho lá E pegar o avião Pode ser Bora, bora, bora É, drop lá no final Do 255 Um avião cada Pode ser Posso atirar? Você pode atirar? Posso, é só apertar Mouse 1 Eu tava vulgado Falando que eu não podia fazer isso Aparecia Can't do that Ué E ninguém não Eu tomei um tiro Mas não vi da onde Ali, em cima da montanha Desce o Ficou bom, hein? Sai, desci, desci, desci Um já tá com o shield Bem encorrisado Bem ferrado Tá, um tá bem comigo Aqui embaixo Literalmente Tá aqui Opa, calma, calma, calma Vou subir Matando a pigareta Matando a pigareta Eu tava quebrando o bagulho Pegou uma picarada nele Sem querer Obrigado Que tava só de trap em algum lugar É verdade Tem da casa Tem da casa Passa um kit Tipo, rapidinho Tem um jumpzinho Tem um avião aqui, velho O que você fez com o seu avião? Tô procurando A leve sensação Que ele cai lá embaixo É, tá ali Deve ter mais vida que o meu Acabou de quebrar Tá chegando agora Em cima da Da pontanha Calma aí, calma aí Tá descipado, viado Eita Fica no avião, então Fica no avião É a boa Fica no avião dando tiro É o jeito Não, já saí Já saí Já saí O cara tá indo te pressionar Eu tô vendo Eu sei Opa, acho que eu dei uma pancada No cara da escada, hein Bora atrás dele Desceu, desceu Tô vendo, tô vendo Tô indo atrás dele Tô indo atrás dele Ih, quebrou meu avião Vixe Maria Boa, boa Pra carregar a rocket aqui Tô tentando carregar a rocket aqui 40, 90 Só aí atrás Que ele tá Tá com medo Mas cadê ele? Que eu não vi agora Desceu Tá lá do outro lado 300 Correndo Acho que junto com amigo dele Tá fugindo pra dedéu Ah, amigo dele Tá em cima do Da base do 345 Em cima da montanha Longe pra dedéu Entec Derrubei um Boa, boa Longe pra dedéu Boa, cheguei em 15 segundos É, o cara tá brigando Lá da espada Opa Tô vendo Tô vendo ele embaixo Tô vendo ele embaixo Carrinho aqui embaixo Carrinho aqui embaixo Carrinho aqui embaixo Carrinho aqui embaixo Protecionando 35 azul Boa Boa Tá embaixo Lá embaixo mesmo Literalmente Minha vez Eu tentei dar um prediction ali, mas demorou muito pra bala chegar, o cara passou. Joguei no carrinho que eu pensei que ele ia tentar fugir, só que ele destruiu em cima do carrinho, por alguma razão. Ó, a espada eu acho que tá aqui, hein? Vamos ficar tranquilos, se eu morrer pra espada é a vida. Aeee! Quero ver. Eu que não, vou pegar isso não, bota seus jossos aí ó, pra ninguém pegar. Tá na trap, né? É, tá com a trap aí. Não, tá na... Como é que chama? Tá safe. Aí, tem... Gloop, gloop. O problema é essa troço azul, mano. Deixa eu fechar em cima. Pronto, pronto. Ninguém pega. Ninguém pega. Quantas balas de rocket aí? Oito. Tá, duas aí. Tem uma. Valeu. Tira o lápis 210, hein? Vou pegar aquele carrinho ali, me teu louco. Bora. Ih, tem nego aqui em cima? Uhum. Foi que eu acho que vai dar tempo de eu pegar de boa. Tô vendo um já. Tá abrindo o baú, tomou o HS. Tá sem shield. Ah, tem dois aqui comigo, hein? Fique de queda. Tem um que tá voando de balão aí sem shield, mano. Boa. Se tiver ninguém aí, eu consegui vir aqui, ó. Cuidado com isso aí. É, não. Nessa próxima queda eu ia me matar, tô ligado. Meu herói? Meu herói? Eu tive que desviar porque quando eu tava aí a safe já tava me flanhando aí. Aham, aham. Nossa, você veio. Pior que o guy vai me pegar, o guy vai me pegar. Ah, não, vai não. Ele vai andar um pontar pra trás, é. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Preciso só de healing mesmo. Aham. Então. Relaxa. Ó, tem jumper aqui, vou usar. Não tenho visão de ninguém. Tô contigo. Tô contigo. Opa, acho que é na direita, hein. Aqui dois comigo. Ok, ok Vou contigo, estou subindo, subi Um comigo, menos 75 Não tenho visão Matei Estou contigo já, estou contigo já, recarregando Está embaixo Embaixo geral? É aquela moita ali? Ah, o cara de balãozinho Mané, que Disney 36 azul Oh, viado Que merda que eu fiz Que maluco doido velho Um Um Nice! 18kg, pega! Boa! Você fez quantos? 8, tu fez... A... 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 A...